Olá, no informativo do Hospital São José de hoje nós vamos falar sobre um procedimento que é realizado no serviço de hemodinâmica da instituição. Uma curiosidade que muitas pessoas tenho certeza que tem. Doutor, uma pessoa que chega, por exemplo, no hospital, no setor de urgência e emergência, com o diagnóstico de aneurisma, depois de passar pela avaliação médica. Como é que acontece o atendimento dessa pessoa depois desse diagnóstico? É claro que depois do atendimento inicial, o próximo passo para tratamento de um aneurisma é a investigação. É identificar de onde o aneurisma é, a localização, o tipo do aneurisma. Isso é feito aqui, nesse aparelho de hemodinâmica, que o nome do exame é angiografia. Sim. E esse aparelho permite que ao mesmo tempo que a gente já faça o diagnóstico, a gente pode já fazer o tratamento e de uma maneira menos invasiva. Em vez de fazer uma cirurgia aberta, em que tem uma cicatriz, uma cirurgia mais agressiva, muitas vezes a possibilidade de fazer o tratamento endovascular, que é por dentro dos vasos, uma punção. Isso significa que não há uma cicatriz, um tratamento menos invasivo e tão seguro como a cirurgia. Menos invasivo, menos indolor, com um tempo de recuperação menor. Há essa possibilidade para a realização desse tipo de problema da pessoa que chegou na urgência já imediatamente ser tratada aqui no serviço de hemodinâmica da instituição? Exatamente. Tá certo? Doutor, quais outros tipos de patologias que podem ser tratadas aqui também, exames que podem ser realizados nesse serviço? Malformações, artérias venosas cerebrais, são outra doença que a gente faz o tratamento também de maneira endovascular. E o principal agora que tem surgido, que é o tratamento do AVC. O paciente chega com um AVC, ou seja, com uma artéria entupida, uma artéria que nutre o cérebro entupido, a gente consegue reverter essa situação, desentupindo essa artéria e evitando que ele fique com sequela e mesmo vá a óbito, por exemplo, por causa dessa doença. Tá certo. Doutor, eu sei que a gente poderia falar muitas outras coisas, outros assuntos a respeito dos procedimentos que são realizados no serviço de hemodinâmica, mas a gente conversa numa próxima oportunidade. Tá certo. O informativo do Hospital São José de hoje fica por aqui, mas eu te encontro no próximo Pergunte ao Doutor. Até lá! Pergunte ao Doutor.